Opa, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o Klaus Baidewinder e você está no meu canal aqui no YouTube, mas você pode conferir outras coisas que eu faço na internet através do meu site, que é o www.klaus2winder.com. E bora comentar este sexto episódio de Suor de Arte Online 2. Bom, esse episódio, cara, me desculpa, mas novamente, na minha opinião, esse episódio de Suor de Arte Online 2 foi muito ruim. Sério, ele gastou, de novo, muito tempo em algo que poderia ter sido, sei lá, metade do episódio. Tipo, o foco dele foi mostrar que o Kirito estava se sentindo mal, né, porque ele encontrou o Death Gun, né, e ele relembrou tudo aquilo que ele passou no Sal, no Suor de Arte Online, que as pessoas morriam de verdade ali, né, e como ele teve que matar as pessoas. Então, esse episódio foi mais que mostrando a possível, um possível motivo de união entre o Kirito e a Sinnoh, né, que é ambos terem esse trauma de matar pessoas, etc. Mas do Kirito foi dentro de um jogo e da Sinnoh foi na vida real quando era criança. E isso foi legal, mas eu achei que demorou muito tempo nisso. E toda aquela cena do Kirito tremenda base, porque encontrou o Death Gun e ele deixou o cara ir embora, cara. Eu não acredito nisso. Como eles colocam o Kirito pra ser um agente filtrado ali, mas não dão, sei lá, nem poderes de GM pra ele. Pra ele, sei lá, pegar o ID da pessoa e rastrear em quem é o Death Gun. Mas não. E o Kirito vai lá, fica tremendo e deixa o cara ir embora e vai ter toda essa enrolação pra encontrá-lo de novo. E sobre aquela teoria que eu disse no último episódio, não é que ela faz sentido, cara? Não é que faz sentido? Tipo, fica meio que exposto na sua cara. Lá, o Kirito vai se inscrever no concurso lá e lhe diz, colocar a informação da vida real da pessoa. Meio que você já saca qual que vai ser o plot, né? Pois é, eu não vou dizer se eu acertei ou não, mas eu vou dizer que eu fui verificar quem é o Death Gun e como que acontece. E caramba, hein? Mas enfim. Pra esse episódio, o sexto episódio, de 0 a 10 Naruto, eu vou dar... Como eu achei bem extenso e meio enrolado demais, eu vou dar 5... É, eu vou dar 5 Naruto's pra esse episódio. Então, é isso daí. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o Klaus By The Winnie. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.